Oi gente, muito boa noite pra todos vocês, já perceberam, né? Estou de que vim no rumo, produção, porque hoje a noite promete nós estamos de volta com o segundo programa do FFT Awards. Hora de conhecer os melhores do que este em 2020. Vamos então aos destaques do MMA Amador e também do Xtreme. As categorias são essas. Melhor performance, melhor luta, melhor lutador e muito mais. Vamos saber também quem foi o melhor treinador de Xtreme do ano passado. Então, fica por aí pra você não perder absolutamente nada. Já estão aqui com o meu envelope em mãos e a gente sabe que o MMA Amador é o futuro do esporte aqui no Brasil. Selecionados em eventos menores, os atletas chegam para o semi-pro do FFT. Muitos se tornam grandes estrelas como o Mano Mito, o Leonardo Boacal e o Wellington Predador, entre outros. A nossa primeira categoria em jogo é a de melhor performance de MMA Amador masculino em 2020. Então, vamos aos indicados. Vamos descobrir exatamente agora, porque eu já estou ansiosa, o melhor lutador de MMA Amador é ele, Matheus Rocha, que depois da última luta vai estrear este ano de card profissional do SFP. Parabéns, Matheus! E é com este prêmio que a gente fecha a segunda parte da nossa premiação. Semana que vem tem o terceiro e último programa do SFP Awards 2020. Enquanto isso, você pode correr lá no Instagram, nas nossas redes sociais, no site do SFP, para conferir fotos, vídeos e muito mais sobre os vencedores de hoje. Sábado que vem tem mais, e digo mais, e está imperdível. Um excelente domingo para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Valeu e fui!